1 Cronicas 9 conclui a sessão genealógica deste livro, documentando os nomes de alguns exilados que retornam da Babilônia para Israel e Jerusalém. Também são registrados vários deveres dos sacerdotes, levitas e servos do templo. Os sacerdotes e demais pessoas encarregadas do templo tinham um trabalho muito especial, cuidar das coisas sagradas ligadas à adoração a Deus. E para fazer esse trabalho, essas pessoas tinham que ser especiais. O texto de hoje diz que esses homens eram capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Verso 13 Se você executa um trabalho digno, você pode fazer dele um trabalho muito especial. E para isso, precisa de um líder muito especial. E o melhor líder é o nosso Deus e o seu manual de liderança é a Bíblia. Se você estiver com Deus, ele o capacitará diariamente para o exercício de sua atividade profissional, mas também de sua atividade espiritual, que você realiza na sua comunidade, na sua igreja. Faça isso. Envolva-se no templo para adorar a Deus. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você.